Os casos de câncer infantil aumentaram 13% nos últimos 20 anos. E a leucemia é o tipo mais comum nessa faixa etária, representando 26%. A boa notícia é que nessa etapa a doença tem grandes chances de cura. No Dia Internacional de Luta contra o Câncer, você vai conhecer histórias de quem está vencendo essa batalha. Os brinquedos são iguais aos de toda criança. As mãos pequenas têm o mesmo impulso pela diversão, mas em determinado momento, um acessório a mais precisa ser agregado. Estas crianças e adolescentes foram diagnosticadas com algum tipo de câncer. Se transformaram em verdadeiros heróis com punhos de ferro na luta contra a maior vilã, a enfermidade. A doença também não vem com uma marca dizendo, olha, isso aqui é câncer. Não, ele vem mascarado em doenças extremamente comuns. Então, uma criança com uma palidez, por exemplo, e febre, é claro que o mais provável para isso é uma infecção comum, a famosa virose que toda criança tem, né? Mas isso pode ser o início do quadro de uma leucemia. O GAAC, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, é um desses centros especializados. Cuida de mais de 500 crianças e adolescentes com câncer. A garotinha Lívia esbanja alegria por todo o hospital, mesmo depois de ter adquirido um tumor no sistema nervoso central, muito comum na infância. Tem apenas 4 anos, uma arma a mais, própria das crianças, para resistir ao tratamento e garantir mais de 60% de chances de cura. Quando eles dão um diagnóstico para a gente, que a gente começa o tratamento, que a gente vê eles tendo resultado, a gente fica feliz porque a gente sabe que eles estão sendo curados. E a Lívia, logo na primeira químio, já teve um resultado muito bom. A gente já sai daqui com uma esperança que a gente não cabia nem no coração da gente, de tanta felicidade que a gente ficou. Ela mesma sente as melhoras. Como é que você está? Estou bem. E o oncologista confirma a eficiência do tratamento. A grande coisa em relação à chance de cura, e isso é absolutamente comprovado, é se o paciente vai ser tratado num centro especializado ou se não vai ser tratado nesse centro. Então, todo paciente que é tratado em centros próprios de tratamento de câncer infantil, tem um prognóstico melhor do que aqueles que não são. Uma boa notícia que é associada ao apoio da família, aumenta ainda mais as expectativas de cura. Na luta contra o câncer, o remédio da esperança tem efeitos colaterais extremamente positivos. É ele que vai dar à criança a capacidade de moldar um futuro cheio de realizações e felicidade. A Maria de Fátima é testemunha de como a fé e a esperança lhe fizeram bem. Ela concluiu o ciclo do tratamento e já retornou para casa hoje mesmo, após a gravação. A gente acha que vai parar a vida e tudo, no começo sim, mas depois a gente vê que não é o fim do mundo. E quem tem Deus tem tudo. Para ela e para a mãe, apoiar sem Deus nos amigos e na família faz toda a diferença nessa jornada rumo à cura. Vai seguir a vida, né? Maria voltava à escola, Maria vai querer namorar, né Maria? A Maria vai ter uma vida normal, graças a Deus. Não é o fim do mundo. Enquanto o paciente acredita, a medicina faz a sua parte. Mesmo que em algumas situações, infelizmente, a gente não consiga curar, vale a pena tentar. Porque você nunca sabe se aquela criança que tem 1% de chance de cura, se não vai ser ela a curada. Nessa mistura terapêutica de fé, esperança e ciência, o beneficiado são elas que lutam pelo futuro. Para que o brinquedo seja brinquedo e não apenas distração. Para que o sorriso seja motivado pelos longos anos a serem vividos ao lado de quem se ama. São exemplos para nós, né? Se agigantam diante de uma situação adversa. Que lindas, hein, Reinaldo? Eu fiquei aqui emocionada. Sim. E também com o testemunho da Maria, que ela disse que quem tem Deus tem tudo. Com certeza. Obrigado.